Há quase duas semanas, moradores do bairro Monte Verde, na zona norte de Teresina, estão sofrendo com a falta d'água. E quando vem, é desse jeito, com areia e até lama, segundo relatos. A água limpa foi saindo e a terra foi ficando. Foi desse jeito. Aqui, quando junta, se espanta que não, o balde está cheio. Na casa da costureira Remédios Mesquita, que cuida da mãe idosa, a situação é grave. Água com areia, de cor barrenta, chegando até provocar coceiras. A situação daqui está crítica. A gente está sofrendo muito com essa questão dessa água. E a água que está vindo para a gente está com essa questão de barro. Horrível, horrível. Não tem como a gente consumir uma água dessa aqui para tomar banho, a gente está passando no corpo, a água está pinicando o corpo da gente. Não tem como. Não tem como a gente viver numa situação dessa bem que a gente já paga um talão caro. A gente paga os talões da gente. Aí, para consumir uma água dessa, não tem como. Está saindo dessa forma? Dessa forma. Está saindo dessa forma a água. Dessa forma. Aqui, foi a quantidade de terra que eu juntei, a mangueira dentro. A outra já foi toda para fora. E enquanto gravávamos nossa reportagem, mais denúncias chegavam. Como é o caso do aposentado Antônio Filho, que estava voltando de um comércio local com água mineral, que comprou para o seu filho. Na sua residência, o cenário é o mesmo. A água está horrível, barrenta demais, e um cheiro horrível. E para a criança não pode beber, não. Aí eu compro água mineral aqui, para ele poder beber água. Não tem água? Água normal não tem. Água branquinha, água escura e barrenta. E mais denúncias. O vizinho da dona Remédios nos abordou com o mesmo problema. A falta d'água e quando vem, barrenta. Ele pede soluções para o problema. Do meio da semana para cá, faltou foi de vez a água, não saía de jeito nenhum. A gente está tendo que comprar água para beber, não tem água nem para cozinhar, porque a gente não consegue. A água que está saindo nas torneiras é barro puro, terra. Na minha casa aqui, eles vieram e não estava saindo água, era de jeito nenhum. Estavam ali entupidos os canos, cheios de terra. Terra, que não saía água de jeito nenhum. Está abrindo um monte de terra do lado do cavalete ali, em cima da calçada. A conversa que eles dizem é que o poço está com problema no poço. E que estão tentando recuperar esse poço. É isso que diz, o que eu estou sabendo. E que, se não der certo, aí vão cavar um outro poço. Aí eu pergunto, por que não interliga essa água com a água da doutora? Se nos bairros aqui ao redor tudo tem água e só o nosso bairro aqui no Monte Verde é que está passando por essa situação. Aqui na região, cerca de 300 famílias, basicamente toda a comunidade do Monte Verde está sendo afetada por esse problema. Muitos idosos e crianças são os mais afetados pela falta de água, registrada há mais de duas semanas, segundo os moradores, que aguardam respostas e, principalmente, a resolução do problema. De acordo com Linde Nalva Oliveira, presidente de moradores do bairro Monte Verde, a Águas de Teresina alega a manutenção de um poço que atende toda a região. Mas que, até o momento, a grave situação não foi resolvida. E detalhe, as contas não param de chegar. O que a gente pede é que a empresa realmente tome um tipo de manifestação, realizando a questão da manutenção aqui da nossa comunidade. O nosso poço é antigo, mas se faz necessário que seja feito a questão mesmo da realização e a água volte a ser normal. Porque nós, moradores aqui do Monte Verde, não somos diferenciados das outras comunidades. A água não é doada, a gente também paga nossos talões. Inclusive, os talões aqui têm relatos de moradores que são exorbitantes. E o que eu tenho para dizer é o seguinte, que nós, moradores, e a humanidade, passa a ser uma energia há alguns dias até dar. Agora, sem água é impossível. Logo que, na nossa comunidade aqui, temos idosos, crianças e pessoas que aderam antes. É isso mesmo, viu? Porque a água, ela não é de graça. Mesmo se fosse, né? Não tem condições, esses moradores, ter acesso à água dessa forma. Olha só a cor dessa água. O tanto que faz mal para a saúde, como relatou aí uma das moradoras. Os talões estão chegando. Então, vamos resolver esse problema aí, desses moradores do Monte Verde, aí duas semanas vivendo nessa situação. Isso é terrível. Imagina os idosos, as crianças. Eu acho que a água é um direito de todos. E pagando ou não, a água tem que chegar pura e de forma que seja saudável para todos. E como disse aos moradores, né? Na região ali, somente naquele bairro não chega uma água decente. Então, vamos resolver esse problema aí, desses moradores. Espero que surte efeito essa reclamação. E agora a gente vai falar de uma...